Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos. De cada canto da cidade sempre tem alguém nos assistindo. Em cada canto. Obrigado pelo carinho de vocês. Gente, o programa de hoje vai começar assim. Eu vou mostrar um hospital. Não parece ser uma atitude, aliás, não parece ser uma situação de hospital, não. Mas é, não se iluda. Mostra uma imagem que chegou para mim de baratas sendo recolhidas. Eu dou um doce para quem adivinhar onde é esse hospital. A unidade de saúde que teve esse monte de barata aí, ó, elas começaram a correr para um lado e outro e ninguém entendeu nada. De acordo com um morador que fez essa denúncia com constatação, perceba que as imagens estão sendo feitas de uma cama do hospital, olha. De uma das macas lá do hospital. Trata-se do nosso querido hospital HGL. Sabe por que que isso aconteceu? Eu vou explicar essa história toda. Aconteceu porque houve um combate contra insetos. E aí, quando esse combate começou a acontecer, espirrou barata para tudo quanto é lado. Olha aí a paciente, ó. Ó a barata, invadiu a maca da paciente. Ficou desesperada, ó. Já pensou se está operada essa mulher aí? Vai sair correndo. É verdade. Ela tem medo também desses bichos aí, ó. E é claro que é um assunto nojento de se abordar, mas é fato. Quando o combate às baratas começou a ser feito, aí as baratas saíram para todos os cantos. A explicação que já foi dada pela prefeitura municipal é de que exatamente o veneno foi colocado, né? Para que matasse e não houvesse possibilidade dessas baratas invadirem o hospital. Mas isso aconteceu. E segundo a nota explicando essa situação, e foi por pouco tempo. Porque a situação já está controlada, já não tem mais barata aí no hospital. Mas olha aí, ó. A barata invadiu a cama da paciente, né, gente? Um negócio realmente muito absurdo. Tem barata, seguramente, mas tem que ser feito um combate periódico. Para que elas não apareçam com tanta voracidade. Olha o monte de barata que me aparece dentro do hospital HGL. Então, o combate continua sendo feito lá. Para que isso não aconteça, é muito importante. Nós estamos mostrando um problema, mas trazendo também a solução para ele, viu, gente? É para tranquilizar quem vai no hospital HGL. Alguém deve estar se perguntando assim, poxa vida, mas eu vou ao hospital HGL. E é isso que eu vou encontrar? Hoje não, porque o combate foi feito ontem, né? Os inseticidas já foram utilizados dentro das normas, tudo legal, tudo bonitinho. E é isso que aconteceu lá. Muito obrigado a quem mandou esse vídeo via site de linhares.com. É assim que começamos o nosso programa. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Continue participando conosco através das redes sociais. O nosso WhatsApp está aí, ó. 98506060. Todos os linhareses hoje já têm esse número. Isso é impressionante. Obrigado pelo carinho de vocês. Gente, daqui a pouco o doutor Oswaldo Ambrósio Júnior vai estar conosco no nosso programa. E ele fala acerca de um assunto fundamental. A lei Maria da Penha, nós estamos falando desde a semana passada da lei Maria da Penha. E essa é uma lei que tenta evitar as agressões contra a mulher. Mulher não pode ser agredida. Dê uma rosa para a sua mulher. Não agrida a sua mulher. Mas sabe qual é o detalhe? Agora houve uma mudança. O agressor vai ter que pagar agora. O pagamento pode ser a partir de R$ 1.180,00, me parece que é isso. E até R$ 2.950,00. É um ajuste nessa lei Maria da Penha. Agora, o nosso questionamento aqui, que eu vou fazer com o doutor Oswaldo Ambrósio. Isso é constitucional? Será que é constitucional? Pensa aí. Será que é constitucional? Daqui a pouco essa resposta vai ser dada no nosso programa. Eu não sou contra combate à violência. Muito pelo contrário. Eu acho que mulher não pode ser agredida. Homem não pode ser agredido. Criança também não. Idoso também não. Ninguém pode ser agredido. Agora só não pode ficar criando esse monte de regra em cima de regra, em cima de lei, em cima de lei. Né, gente? Isso aí acaba sendo absurdo. Mas e aí? É constitucional ou não? Você pode, inclusive, participar nas redes sociais. Vá lá no nosso WhatsApp e dê também a sua opinião. Gente, em Colatina, uma mulher acabou sendo presa com mais de 8 quilos de entorpecente. Uma jovem que poderia estar fazendo tudo, menos traficar drogas. Ela foi flagrada pela polícia. E agora eu tenho essas informações? Tenho aí? Põe no ar. Eu digo ali pela abordagem que ela estava chegando de território. Ela estava parada próximo ao rodoviário e demonstrou um certo nervosismo. E, já conhecida aí pela atividade de denúncias de atividade de trato de droga, o grupo de apoio operacional realizou a abordagem e constatando uma grande quantidade na manchega. Nós tivemos aí um estomatório de mais de 8 quilos de maconha, mais de um quilo de pasta base, arma de fogo e todo o material de preparo, balanças, sacolas e tudo. Isso estava na residência dela e 3 quilos de maconha na bolsa de droga. Segundo o que nós colhemos de informações, ele está gerenciando sim. Ele está recolhido devido a uma coordenação de trato de droga, de uma operação também realizada pelo grupo de apoio operacional de Colatina. Segundo os espaços dele, feito por carta, em papel higiênico, ele passava todas as informações para ela e ela fazia o gerenciamento do trato de droga. A operação realizada em Colatina de trato de droga esse ano. Sempre evidenciando aí que nos últimos dias nós conseguimos dobrar isso em 3 apreensões de grande porte, mas não é o que é meu negócio. Tenente, apesar de ela nunca ter sido presa, ela já era velha conhecida da polícia. É, diversas delícias que chegavam para a gente aí, relatavam que ela tinha uma participação sim em trato de droga. Confirmado por essa abordagem aí. Ela era conhecida da guarnição devido às operações já e o trabalho focado no GAO aí, nos traficantes de droga. Foi a Lorena Zonta, não é, lá de Colatina. Obrigado, Lorena, por essa matéria, essa abordagem. Me dá de novo essas imagens aí, por gentileza. A imagem lá de Colatina dessa droga, porque há quem diga que essa droga toda não seria comercializada só em Colatina. Estão investigando lá, porque parte disso poderia vir aqui para a cidade de Linhares. E uma mulher bonita, como eu já disse aqui, poderia estar fazendo muita coisa, menos traficar. Porque daqui a pouco a polícia iria chegar como chegou. Como que a polícia chegou até essa mulher? Através de que, gente? Através de denúncia anônima. Polícia não tem bola de cristal. Ela nunca vai ter bola de cristal. Sempre tem alguém para relatar. Ó, polícia, estão traficando aqui. E mais uma vez isso aconteceu, mas olha o monte de entorpecente que a polícia encontrou. Olha o monte de entorpecente que a polícia de Colatina tirou de circulação. Agora vale lembrar um outro detalhe. Tudo bem que é a maior apreensão em Colatina no ano de 2016, mas nós também estamos no mês de abril, né? Vamos esperar um pouquinho, mas é isso aí. Até agora a maior apreensão. Agora a polícia nunca fez tanta apreensão de droga como fez neste ano. analisando o mesmo período do ano passado, pelo menos em Colatina. Era bem mais pacato Colatina, né? Agora o negócio lá está descambando. Os traficantes estão indo para lá. E a polícia de Colatina tendo um trabalhão danado. Mas está aí, ó. Esse é o resultado importante para a sociedade. É isso que o povo quer ver, né? Não? Ó, daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações. Eu vou abordar o que é incêndio, não é? Foram dois casos de incêndios aqui na cidade de Linhares. E em um deles esqueceram de dar manutenção na chaminé. E aí o incêndio aconteceu. Vou dizer onde, daqui a pouco o Corpo de Bombeiros também vai falar. Tudo isso no Ronda. Eu volto já já. Gente, olha, muito cuidado com os incêndios. Eles podem acontecer. Nas casas, no comércio, o cuidado tem sido redobrado. Tem que ser redobrado. Eu tenho imagens, já tenho as imagens do incêndio que mandaram para mim? O seu jornal da manhã, da tarde, da noite, vai relatar isso aí, ó. Isso é um incêndio, sabe aonde? Num ferro velho aqui da cidade de Linhares. Tem vários. Tem vários ferros velhos. Agora, o grande detalhe dessa história toda, sabe por que aconteceu esse incêndio? Porque alguém colocou. E eu não quero acreditar que foi o próprio dono do ferro velho. Não vou dizer qual é o ferro velho, dá nem para ver onde é, né? Mas que aconteceu, aconteceu e a imagem não mente, nós estamos mostrando. Mas não quero nem acreditar que foi o próprio dono que colocou. Eu tenho o Corpo de Bombeiros, olha o Corpo de Bombeiros lá, à noite, foi ontem. À noite, o Corpo de Bombeiros registrando isso aí. Tem que ter cuidado. A gente fala aqui para os agricultores que promovem aquelas queimadas, a reserva biológica de Soretão é que o diga, né? Por várias vezes nos últimos meses, a reserva perdeu muitos hectares. Por quê? Alguém colocou fogo de forma desordenada. Não sabia ou não se preocuparam como deveriam. E alguém num ferro velho aqui da cidade, ontem à noite, colocou fogo e olha só o que aconteceu. Perigo constante. Dá para ver algumas ferragens aí de veículos, né? A imagem é clara, dá para ver. Tem o Corpo de Bombeiros falando acerca disso aí? O que é que o Corpo de Bombeiros falou a respeito desse incêndio? Vamos lá, põe no ar. Olha, nós fomos acionados aqui para combater o incêndio num galpão, mas quando nós chegamos aqui ao local, aparentemente, parece que o fogo foi colocado, porque nós temos montes de material inflamável que foram juntos, reunidos e foram incendiados. Não sabemos dizer se foi o proprietário ou se alguma outra pessoa colocou fogo nesses montes de material inflamável, mas viemos, fizemos o combate, mas é uma prática que ela não deve ser feita, porque se houver uma queima, tem que haver monitoramento. A pessoa tem que estar aqui acompanhando a queima, de preferência com caminhão pipa em pronto, para pronto emprego, ou seja, se ele vai fazer uma queimada, uma queima de algum material, ele tem que acompanhar essa queima e se ela fugir do controle, ele precisa ter água e recurso para poder fazer o combate e conter o avanço das chamas. Se houve um serviço laboral aí, não há sombra de dúvidas. Agora, a origem do incêndio e quem foi que colocou é difícil. A gente pode dizer que foi causa humana, mas a partir daí, identificar quem foi o responsável é complicado. O interessante é que o proprietário estivesse no local, ou pelo menos com vigilantes no local, para poder dar maiores dados à resposta. Se for fazer uma queimada controlada ou queimar alguma coisa, que informe ao corpo de bombeiro que está fazendo essa queimada, que tem controle, que tem responsabilidade sobre ela. Assim, os vizinhos e as pessoas que virem o corrido não vão acionar o bombeiro falando que está queimando. O bombeiro já vai estar ciente e vai poder dar o retorno à população falando que tem conhecimento de que essa queimada é controlada. Nós temos uma vegetação na área do aeroporto. Como o tempo está muito seco, esse fogo podia se alastrar para a área do aeroporto e começar um incêndio de vegetação dentro da área do aeroporto. É como eu falei, que havia necessidade de um carro-bito e um controle maior de quem estivesse responsável. Então, eu entendi o que o corpo de bombeiros quis dizer. Eu vou explicar para você. Retome essas imagens, por favor. O corpo de bombeiros está querendo dizer, gente, se você vai colocar esse fogo, se há essa necessidade de colocar o fogo, seja no ferro velho, seja na sua propriedade, seja em qualquer lugar, você tem que avisar o corpo de bombeiros. Você não pode tomar a decisão de apenas eu vou colocar. Aí não tem o corpo de bombeiros, aí você coloca o fogo ganha proporções incontroláveis e dá exatamente nisso aí que nós estamos mostrando. Vai colocar esse fogo, avisa o corpo de bombeiros. Tem vizinho aí, ó. É um local onde tem uma movimentação. Você viu lá quando o bombeiro estava falando? Tem uma movimentação, movimentação de carros. Então, é importante. Se você vai fazer isso, avisa o corpo de bombeiros para evitar um problema muito maior. Agora, pode voltar aqui para mim. Não foi só essa ocorrência, não. Tem outra. E foi num estabelecimento comercial. E tem um bombeiro também falando a respeito. Vamos lá, põe no ar, por gentileza. No caso, nós somos acionados porque houve um princípio de incêndio. E chegando aqui ao local, nós percebemos que foi um curto-circuito na feitadeira elétrica. E o que acontece com isso? O calor se expande, sobe para o exaustor. E existe um acúmulo de gordura muito grande nos exaustores. E essa gordura acaba se incendiando. Com o calor excessivo, pega fogo e pode causar um incêndio em todo o estabelecimento. Então, é interessante ter uma manutenção constante nesses exaustores, a limpeza deles, porque essa gordura acumulada, com calor excessivo, ela vem a queimar, vem a pegar fogo. E aí, esse fogo se propaga e a causa um incêndio. Se usa constante, é periódico, é muita comida que é fabricada, é muita gordura que é usada no estabelecimento. Se for um caso desse, é interessante que esteja sempre sendo observado isso. O próprio gerente do local, observar a quantidade de gordura que tem no duto, olhar a saída do exaustor, se tem um acúmulo muito grande, para poder fazer o pedido dessa limpeza. Como eu falei, houve o curto e o calor gerou um incêndio da gordura que estava no exaustor. Isso deu um susto grande nas pessoas que estavam aqui, queimou parte da chaminé, mas não houve prejuízo muito grande, nem vítimas, nem para Deus, tudo muito tranquilo. Pois é, e o perigo aí também seria constante. Vai lá, retome essas imagens aí do Corpo de Bombeiros. Eu achei muito interessante, gente, porque tem que dar, sabe o quê? Manutenção. Quem tem restaurante, essa aí é uma churrascaria muito famosa aqui da cidade. A gente não vai entregar muito, não, mas é muito famosa aqui, fica na BR-101. E aí tem que dar manutenção, tem que dar uma olhadinha lá, porque a chaminé também pode acumular muita coisa, né? Sai uma gordura, uma fumaça e coisa e tal. E aí não deram manutenção, dá só uma olhada no que aconteceu. Um princípio de incêndio onde foi necessária a presença do Corpo de Bombeiros. Então não é de qualquer jeito que você vai ter comércio ou tratar o comércio. Eu não estou dizendo que foi de qualquer jeito que esse comércio foi tratado, muito pelo contrário. Mas você não pode esquecer de dar manutenção, principalmente nesses exaustores, né? A famosa chaminé, se não, por onde o Papai Noel vai passar no Natal, né? Vai ficar sem lugar. Mas, ironicamente, né, gente? Tem que dar manutenção para evitar os acidentes. E eles acontecem sim. Alguém me perguntando, mas cadê, doutor Oswaldo Ambrose? Você falou, ele ia falar sobre Lei Maria da Penca. Ah, mas ele está aguardando ainda. No próximo bloco, o assunto vai ser abordado aqui no nosso programa. Chegou para mim agora a informação que o doutor Oswaldo está preso no trânsito? É isso mesmo? Ele está preso no trânsito, né? Então, uma hora ele vai chegar. Mas, enfim. Então, hoje no Ronda na TV, nós não vamos abordar a Lei Maria da Penha com a participação dele. Mas ele mandou aqui para mim o que diz essa decisão que foi tomada dentro da Lei Maria da Penha. Agressores de mulheres vão ter que pagar multa aqui no Estado. E é uma decisão para o Espírito Santo. Diz assim, ó. A lei sancionada ontem começa a valer a partir de 29 de maio. É. Os valores variam entre R$ 1.180,00 e R$ 2.950,00 e vão ser usados para quê? Para ressarcer o Estado em caso que houver o socorro ou a assistência à vítima. Aí a nossa pergunta aqui era, é constitucional tomar uma decisão dessa? Mas está sancionado. A partir do dia 29 de maio, se você der aquele famoso sossega leão na sua mulher, você vai ter um problema seríssimo? Inclusive financeiro? Em outras oportunidades nós vamos falar mais sobre esse assunto aqui. Agora, me dá de novo as imagens daquela mulher lá de Colatina que foi presa com droga. Gente, a polícia de Colatina, obrigado aí aos policiais de Colatina que fizeram excelente trabalho na apreensão e nessa prisão. Eles disseram o seguinte, apreendemos um revólver calibre .38, foram 10 munições de calibre .38, olha aí, ó. É o que nossas imagens estão mostrando, 8 quilos e 120 gramas de maconha, 1 quilo e 80 gramas de pasta base, né? 1 quilo e 80 gramas de pasta base, 125 gramas de crack em pó, duas balanças de precisão, 58 micro pronto de LSD, eu nem sei o que é isso, e material para embalo. É isso aí tudo. Agora a polícia discriminou tudo o que ela apreendeu lá em Colatina. E havia até uma possibilidade dessa droga vir parar aqui na cidade de Linhares também. Agora vou te falar de uma preocupação grande. Aqui na cidade tem mais de 50 casos suspeitos de Zika vírus. E há relatos de uma criança que pode ter nascido com os efeitos do Zika vírus, a microcefalia, que é um debate, uma discussão muito grande. Um outro assunto está causando preocupações, H1N1. E a vacinação em Linhares já vai começar ou já começou? Vai começar, não é? Eu tenho as informações então, põe no ar. Após a primeira morte por H1N1 ter sido confirmada no Espírito Santo pela Secretaria Estadual de Saúde e a suspeita de que um adulto teria contraído o vírus em Linhares, a apreensão aumentou. Por isso, a campanha de vacinação contra o vírus H1N1 será antecipada no município, assim como em todo o estado. Mais de 600 mil pessoas devem ser imunizadas, o que representa 80% do público-alvo. A previsão é de que as doses estejam disponíveis a partir do dia 18 de abril. Nesse primeiro momento nós vamos estar vacinando os profissionais da saúde, gestantes e puérperos. O dia D, que é o dia 30, aí a gente vai estar vacinando, fazendo a vacinação dos grupos que são idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas portadoras de doenças crônicas e pessoas que têm algum tipo de doença que atinge o sistema imunológico, a imunidade. O município aguarda o repasse de 8 mil doses da vacina. Esta quantidade será distribuída para todas as unidades de saúde de Linhares, incluindo o NAPES. Só que, segundo a diretora, o número de doses é abaixo do necessário para atender a demanda. A quantidade não é suficiente, mesmo porque nós dependemos do repasse das vacinas que vem do estado. Então, no município de Linhares, nós temos uma população de 160 mil. 8 mil doses que nós recebemos, não dá para vacinar nem, eu penso que nem 1% da população. Preocupadas com a quantidade de casos no estado, muitas pessoas já estão aguardando a chegada das doses. Eu tenho três filhos, me preocupo com eles também, contrair. Não conheço muito bem a doença, mas tenho medo, assim como muita gente também tem aqui, medo. Planejando vir vacinar imediatamente. Pretendo sim, porque eu já tenho uns probleminhas de saúde, então eu vou procurar onde eu posso estar se vacinando. Ou de graça mesmo, ou pagando, eu vou me procurar. Sempre importante se preocupar com isso aí. Gente, o Ronda fica por aqui, segunda-feira que vem, nós estaremos de volta. Um abraço para você, até lá.